Carro Mendelso de volta aqui na 15 de novembro, afinal de contas eu tô agora nos seminovos da Vox Volkswagen. Queiro um seminovo com cheirinho de novo, humm, então vem pra cá, vem pros seminovos da Vox Volkswagen. Afinal de contas aqui tem a maior variedade em estoque no pátio e aqui a negociação é rápida, é fácil, porque na semana passada ele estava com o coração mole, mole, mole. Na verdade, tu estavas amando o Herbert e esta semana tudo mudou. Tudo mudou, viramos tudo de cabeça pra baixo, Fábio, viemos aqui pra chutar o balde essa semana, vem e confira. Quer fazer um grande negócio, vem pra cá, porque o homem tá chutando o balde, olha só a primeira super oferta. Eu tenho pra você aqui nos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro, este Vox Trendline, ele é 1.6, o ano dele é 2015, com apenas 33 mil quilômetros rodados, tá impecável, por 38 mil e 900 eu disse, apenas 38 mil e 900. Agora, olha só esta figa de estrada, é uma working 1.4, 2014, por 29 mil e 900, apenas 29 mil e 900. Agora, olha só que coisa linda, este figatinho no Mille é um economia de 2012, com apenas 62 mil quilômetros rodados, quer ir para a sua garagem por 16, apenas 16 mil e 900, só 16 mil e 900. Agora, olha só que coisa linda, este Peugeot 2008, é um grife, é top dos top, o ano dele é 2017, com apenas 10 mil quilômetros rodados, tá impecável, por 77 mil e 990, 77 mil e 990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora neste momento, com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Mais uma super oferta, Hyundai Tucson, esta é uma 2.0, o câmbio automático é uma GLX, o ano dela 2014, por 45 mil e 900, apenas 45 mil e 900. Agora, olha só que coisa linda, este Citroën C3, este é um Aircross, é um GLX, 1.6, câmbio automático, 2012, por 33 mil e 900, apenas 33 mil e 900. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen, na 15 de novembro, nós preparamos para você este Renault Sandero Step Away, este é um 1.6, câmbio automático, o ano dele é 2018, com apenas 70 quilômetros rodados, eu disse, só 70 quilômetros rodados, por 58 mil e 900, é apenas 58 mil e 900. A semana para chutar o balde é esta, e o local é aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, Herbert. Isso mesmo, a semana de chutar o balde, venha aproveite, digo para vocês, se vocês não fizer negócios esta semana, não vai fazer negócio nunca mais, só que nós estamos tudo louco para vender para vocês, venha e confira. Vale a pena, não perde tempo, afinal de contas, o seu próximo carro está aqui. Legenda Adriana Zanotto